Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx. O podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui pessoas que transportam o Brasil para conversar sobre tecnologias da mobilidade. Sobre as máquinas e os produtos que transportam o Brasil. E hoje sobre os eventos que fomentam esse negócio. Você que transporta o Brasil já começa deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda quinta-feira tem Transportalx às 18 horas aqui na TV Transporta Brasil. E além do Transportalx nós temos outros conteúdos com lançamentos, testes de veículos e tudo que rola no noticiário do mundo dos transportes. Muito obrigado a você que está conosco. E lembrando que o Transportalx é um patrocínio e oferecimento da DAF, da Scania e também da Volvo. Vamos ouvir aí uma mensagem dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com a Scania e eleve a sua operação. Fale agora com a Scania. Fale agora com a Scania e eleve a sua operação. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 volvos. A nossa meta, ela é o acidente zero. O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tenha uma prevenção. Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo, e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas. Vidas. Atrás dessas vidas tem famílias. Tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso. Rapidinho. E a gente está aqui hoje para falar de um tema muito especial, um tema que a cada dois anos movimenta o nosso setor, que é a famosa FENATRAN, a maior feira de transportes, de veículos e negócios em transportes da América Latina. E para falar sobre a FENATRAN, ninguém melhor que o gerente executivo da feira, que está aqui hoje no nosso estúdio do Transportalks. Seja bem-vindo, Thiago Braga Ferreira. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco, né? Falar de feiras, falar de eventos é muito bacana e falar da FENATRAN é apaixonante. É um setor maravilhoso e que transporta o Brasil. Então, muito bacana. Obrigado. Legal demais estar aqui contigo hoje. Olha, eu cubro a FENATRAN, eu acho que a minha primeira foi em 2003. Já faz um tempinho aí, né? Os meus, as minhas barbas brancas me denunciam. E eu lembro que desde sempre, sempre teve um hype muito grande em cima da feira. As montadoras tinham sempre um enfoque muito grande de lançamento durante o evento. Era lá no Iambi um calor danado, cara. Não tinha ar-condicionado, mas mesmo assim era uma feira de muito glamour. Eu lembro que até o ano de 2011, ou 13, se eu não me engano, era permitido fazer aqueles shows dentro da feira. Então, assim, no estande da Mercedes estava o Chitãozinho Chororó, no outro estava outra dupla super famosa, e aí na outra tinha um lutador de MMA. Eu sei que isso hoje em dia está mais balanceado. A feira evoluiu, né? Exato. Como é que está hoje? A feira evoluiu. O show existe, mas hoje eu posso dizer que é um show de negócios. A FENATRAN é uma feira muito focada na geração de negócios, na geração de leads. Falando um pouquinho da última edição, nós movimentamos 9,5 bilhões na última edição. 9,5 bilhões de reais. 9,5 bilhões de reais na última edição. Isso foi declarado via assessoria. Então, hoje o show continua, só que é um show muito mais focado no retorno do investimento. A FENATRAN, nós vamos para a 24ª edição. É uma feira super consagrada, é uma feira muito conhecida. Mundialmente em tamanho, ela só fica atrás do IA, em Ranova, que acontece esse ano em setembro. Mas o mais legal, quando você pensa na FENATRAN, quando você pensa no caminhão, o mercado brasileiro, ele acaba sendo um teste muito profundo para todos os caminhões. Por quê? Geograficamente, quando você olha o tamanho do mercado brasileiro, no mesmo dia a gente consegue sair de uma temperatura de 10 para uma temperatura de 40. Geograficamente, o Brasil é muito grande. Você tem ali relevos, você tem buracos, enfim. Então, todo mundo fala que um caminhão, se ele roda no Brasil, se comercialmente ele foi bem aceito, ele será bem aceito em qualquer lugar do mundo. Isso prova a força da FENATRAN. O mercado brasileiro, para todas as montadoras mundiais, ele é muito importante. Visto que, historicamente, em todas as feiras, nós recebemos sempre, todas as montadoras recebem os presidentes mundiais. E um ponto curioso, na última edição, nós recebemos o rei da Suécia. É mesmo, eu lembro disso. Nós recebemos, então, para você ver o tamanho e a importância do evento, uma marca sueca trouxe, além do seu presidente global, o rei da Suécia também, para participar da FENATRAN. Então, a FENATRAN, ela é um evento com muita força. Muita força de negócios e ela tem uma força mundial também. A gente sabe sobre essa questão dos negócios e aí isso acaba gerando uma coisa muito interessante no nosso segmento, que é, no ano de FENATRAN, os representantes comerciais, o pessoal de concessionária de veículos, eles acabam meio que direcionando o fechamento de negócios, as vendas de caminhões, para esse período próximo à feira, por ser uma celebração do nosso segmento e também porque o cliente tem muita essa vaidade. Ele gosta de chegar no stand da marca de caminhões e ter lá o caminhão com parabrisas, o nome da empresa dele vendido para a empresa tal. Isso também é uma questão popstar do caminhão. É muito legal isso de ver. Você tem essa questão do transportador fechar o negócio na feira, no evento. Obviamente que esse negócio não começa ali, muitas vezes ele começou há alguns meses, até porque as negociações são grandes. E as compras são bem planejadas. As compras são planejadas também, mas o grande ponto da FENATRAN é que o visitante consegue comparar. Então, ele tem no mesmo setor todas as marcas, não somente dos caminhões, como os implementos, todos os serviços. Se você olhar hoje o transporte rodoviário de cargas, obviamente você tem o caminhão, você tem o implemento, mas tem uma gama de serviços que ela é muito grande. E isso, o transportador ou o comprador, dentro da FENATRAN, ele consegue encontrar, ele consegue muitas vezes até comparar. Então, por esse motivo que eu volto a enfatizar, a FENATRAN é um grande local de negócios. Então, são cinco dias focados, hoje nós focamos 100%. Eu até brinco, na última edição nós recebemos 66, 67 mil pessoas. E aí todo mundo questiona, Tiago, quantas pessoas você quer receber? O que vocês estão fazendo? Hoje o nosso foco não é aumentar, é qualificar. Então, cada vez mais nós queremos qualificar o público visitante para que ele venha para o evento realmente com esse viés de negócio. E é uma média de 12 mil participantes por dia, né? Isso é muito grande, né? Muita gente. Muitos shows aí internacionais, não tem 12 mil pessoas dentro do seu público, né? Exato. E o pessoal espera, o pessoal fica já questionando quando que vai abrir o credenciamento. O credenciamento será no começo de agosto, Léo. Eu sei que isso você já deve estar aí na sua mente para me questionar. Então, no começo de agosto a gente abre e aí inicia todo esse processo de credenciamento desses profissionais. Bom, eu já confirmei a minha presença esse ano. Com certeza, com certeza. Até porque a gente participa pelo pool de imprensa. Então, esse é um privilégio da gente que cobre o setor. Sim, sim. Estamos com a nossa participação garantida. E aí, você que acompanha o Transporte ao Brasil, assim como foi na edição de 2019 e depois em 2022, você pode esperar aí uma cobertura da FENATRAN em tempo real, bastante conteúdo durante o dia, bastante coisa no portal, nas redes sociais, aquele jeito aí que a gente já está acostumado a fazer. E aí, lembrando, lembrei aí do IMB, a gente teve algumas fases da FENATRAN, tempos áureos, e aí eu me recordo da gente ter uma FENATRAN muito triste, muito melancólica lá em 2015. 2015, exato. Que a gente só teve duas montadoras, né? Sim. E acho que depois ainda teve uma para despedir do IMB e em 2019 a gente já foi no São Paulo Expo. Hoje, a FENATRAN acontece em um local que eu acho que está à altura do nome da feira, está à altura da estrutura que ela merece, porque hoje nós temos uma localização na rodovia dos imigrantes e muito próximo ao aeroporto de Congonhas, tem ar-condicionado, tem toda uma estrutura. Fala um pouquinho sobre os features desse local, por que ele comporta tão bem essa feira. Tá. Olhando um pouco dos espaços que nós temos hoje na cidade de São Paulo. O IMB, ele passa agora por uma reforma e no final do ano ele já está pronto, só que ele... E está fechado, né? Fechado. IMB fechado com todas essas características de um espaço tecnológico, ar-condicionado, etc. Só que ele não comporta hoje uma FENATRAN do tamanho que estamos. Comparando a FENATRAN de 2024 com o que foi em 2022, em 2022 nós ocupamos os oito pavilhões do São Paulo Expo. Só que com o último pavilhão com uma praça de alimentação. Para essa edição, nós ocuparemos os oito pavilhões com exposição. Tiago, não vai ter praça de alimentação? Sim, terá. Nós colocamos essa alimentação em pontos estratégicos. Então, por que eu estou te dizendo isso? Em 2024 será a maior FENATRAN da história em tamanho. De novo, né? Porque em 2022 já foi a maior. E agora eu ocupo 100% da área interna com exposição e 100% da área externa com exposição também. E quão maior ela vai ser do que em 2022? 20% em termos de expositores. Em 2022 nós estávamos ali com 500 marcas. Não são 500 expositores, porque muitas vezes o expositor ele representa, né? O CNPJ acaba representando mais do que uma marca. E a expectativa para esse ano são 600 marcas, 100 mil metros de exposição. E na área externa a gente tem uma novidade. Você conhece ali aquele espaço, então você tem aquela marquise, que é um espaço bacana. E ali teremos também em torno de 300 metros com exposição. Ah, legal. Na área externa também. Além do test drive, que já é super conceituado. São 2,5 km de pista. É aquele trajeto que passa pelo Parque Olímpico lá? Não. Esse ele... Nós utilizaremos toda a lateral do pavilhão. Então, pensa que ali você tem mais ou menos um quilômetro de uma ponta a outra de pista. Então, ele vai, ele faz um percurso no fundo e ele volta. Então, a gente fecha o complexo do São Paulo Expo por inteiro nessa edição. Eu não vou dizer para você que eu vou perseguir Hanover, porque a gente não tem um espaço do tamanho. É um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior, pouca coisa. Mas a gente ocupa 100%, sim. Vai ser muito bacana. Hoje, o SP Expo é o maior pavilhão de eventos de São Paulo? É o maior da América Latina. A gente não tem nenhum espaço igual na América Latina em tamanho para comportar um evento desse tamanho. O Distrito Anhembi, ele volta, mas ele volta menor. Entendi. Ele volta menor do que era o antigo Anhembi. E fala para a gente quando que vai acontecer a feira, que a gente sabe que vai ser em novembro, já para o pessoal colocar na agenda. São cinco dias de feira, né? Cinco dias, exato. O primeiro dia é o dia 4, que é o dia super especial, como você comentou, que é o dia das coletivas. Eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar através do seu canal. Mas a feira também abre ao público nesse dia. E depois ela segue de terça até sexta-feira. E o credenciamento no começo do mês de agosto. Perfeito, olha, é legal. E lembrando que para se fazer um evento, existe um planejamento gigante e muitos dias de preparação, né? Você imagina assim, construção de estande, montagem de estande, né? Tem que colocar os caminhões para dentro. Eu queria que você falasse um pouquinho da Fenatran em números. Se é que você pode... Fala, fala, claro. Quantos dias demora para fazer a montagem da feira? Quantas pessoas estão envolvidas? E depois para desmontar, quanto tempo leva? Como é que é esse trabalho de bastidores? Bacana, bacana. É um trabalho, Léo, que ele começa antes da realização da próxima edição. Já está rolando. Hoje eu já estou pensando em 2026. Então a gente já começa nesse planejamento de pensar em planta, etc, etc. Ele é um ciclo de dois anos. Ele é um ciclo onde nós trabalhamos durante dois anos. E aí falando especificamente durante o período de montagem, o mínimo hoje são sete dias de montagem, mas temos algumas empresas que precisam de dias adicionais. Então a gente trabalha até nove. Então ele vai de nove a sete dias de montagem, tá? Ou seja, é mais tempo montando do que de exposição. De exposição, exatamente. Até porque, só para você ter ideia, no pico da montagem trabalham 6 mil pessoas ao mesmo tempo dentro do pavilhão. 6 mil. 6 mil pessoas. Então nesse curto período a gente acaba levantando uma grande cidade. E pensa que são 6 mil pessoas sob a responsabilidade da RX, a minha e do nosso gerente de operações. Onde você tem que coordenar tudo isso. 6 mil pessoas que você tem que verificar se está usando o EPI, 6 mil demandas no CAEX. 6 mil demandas, se todo mundo está dentro de todas as regras. Porque pensa, quando você chega no evento é tudo lindo, maravilhoso. Mas aquilo começa com o pavilhão 100% vazio e uma marcação de fita crepe no chão. Onde basicamente marcamos, uma equipe grande marca ali todos os estandes para que esses estandes comecem esse período de montagem. E um outro ponto interessante, a gente consome durante esses 5 dias 10 mil KVAs. De eletricidade. De eletricidade. Só para você comparar uma casa, a média em São Paulo, por dia, consome 5. Uau. E a gente consome 10 mil KVAs por dia. Então para você ver como a feira consome. E de empregos também, que é legal a gente comentar isso. Empregos diretos e indiretos. Especificamente para a Fenatran, na última edição nós geramos 12 mil empregos. Então é muito bacana porque é uma feira que movimenta negócios e é uma feira que faz negócios. Então muita gente acaba estando envolvida nesse momento. A gente acaba gerando também para a economia da cidade, emprego. Enfim, é muito bacana. Era esse assunto que eu queria puxar porque a gente sabe que São Paulo é um destino, talvez o maior do Brasil, em turismo de negócios. E existe um birô de visitantes na cidade de São Paulo. Eu imagino que a Fenatran faça parte desse calendário oficial. Qual é o impacto dessa feira na cidade, na economia da cidade? Pela primeira vez esse ano, eventos B2C, eventos para público final, eles sempre fizeram parte desse calendário da prefeitura. Carnaval, etc. Fórmula 1. E esse ano a prefeitura decidiu abrir uma outra linha com feiras de negócios. E a Fenatran acabou entrando. Então imagina que em São Paulo você tem 2 mil eventos acontecendo durante o ano e um público muito seleto de 12, 15 feiras. Elas foram escolhidas, obviamente, que pelo crivo da SP Tours. E a Fenatran entrou. Então hoje a Fenatran faz parte do calendário de feiras de negócios da cidade de São Paulo. Pelo tamanho e pela importância, não somente no cenário nacional, quanto no cenário internacional também. Então será uma feira muito bacana. E qual que é o perfil do visitante dessa feira? Porque a gente sabe que, a gente imagina que seja um perfil bastante diverso. Existem as pessoas que vão para fazer negócio, claro, os representantes de transportadoras. Existe o próprio público da marca que vai fazer a sua exposição lá, que vai ter o stand, que vem de outros estados para prestigiar a feira, para participar. E tem também os fãs, a gente estava falando na pré-entrevista aqui, tem a galera que é fã de transporte. Qual que é o perfil desse povo? É mais um povo que vem de São Paulo mesmo ou vem do Brasil inteiro? Tem gente que vem de outros lugares do mundo? Como que é o perfil desse visitante? Tem. Primeiro falando um pouco e até o nosso planejamento para essa edição, eu quero cada vez mais trazer o transportador do Brasil inteiro. Obviamente que a Afenatran, historicamente, ela sempre recebe muito desse eixo Rio, São Paulo, Minas, o Sul, que é um mercado muito importante. Centro-Oeste. Centro-Oeste também. Mas a nossa ideia para essa edição é trazer o transportador do Norte, trazer o transportador para que realmente o Brasil todo venha para a Afenatran e consuma e compre. E obviamente que dentro dessa fatia você tem um apaixonado. Hoje eu atuo nesse setor, estou inserido no setor automotivo, mas eu também sou um apaixonado por esse setor. E até eu lembro, falando um pouco da infância, quando eu era criança, tinha um tio meu que era transportador, autônomo, e ele tinha duas carretas. Quando eu visitava ele, na cidade dele, o que eu mais queria é que ele me colocasse na boléia do caminhão e passeasse comigo. E a gente acaba recebendo sim, o fã, ele faz parte disso. A Afenatran, ela é muito coração. Então você tem aquele público que é apaixonado, que é apaixonado pelo caminhão, e tudo que envolve isso. Então sim, a gente recebe também esses fãs, e todos os expositores também tratam esses fãs com muito carinho. Tiago, você sabe que a gente é meio nerd aqui no Transporte da Brasil, né? Além de gostar muito de caminhão, a gente gosta de tecnologia e gosta de números, né? Eu estou com o meu celular na mão, eu abri aqui um vídeo da Afenatran da última edição, que eu fiz junto com a Paula Tocco, lá do Turcão. 68 mil visitantes da Afenatran em números. 13 mil pessoas envolvidas na montagem direta e indiretamente, 30 mil refeições servidas. Eu vou colocar esse vídeo aqui enquanto a gente está falando. Olha só, consumidos 20 mil litros de suco. Olha o número que a gente foi atrás. 200 horas de transmissões ao vivo, 5 mil caminhões vendidos. Cara, isso é um colosso. E aí, que tal? Em 2024, tem mais. Tem mais. Qual é o tamanho da equipe de vocês, da própria organizadora da feira, para dar conta desses números tão grandes? É. Eu posso dizer para você, Léo, que para a Afenatran, todo mundo trabalha. Então, hoje, nós somos em 150 pessoas. E quando você olha uma feira desse tamanho, você tem equipe de atendimento do expositor, você tem equipe de atendimento do visitante, você tem uma equipe dedicada com a imprensa, você tem uma equipe operacional, que é muito grande. Para você colocar um evento desse de pé, com esses números que você colocou, a preocupação é imensa, ela é gigante. Desde trânsito do transfer, aonde que ele vai sair esse transfer, todas as autorizações, porque fazer um evento desse tamanho, você tem que ter uma série de autorizações, corpo de bombeiro, prefeitura. Então, é uma equipe muito parruda, que trabalha. A área de pricing, que é uma área espetacular, porque a gente tem que balizar, a gente tem que entender como está esse mercado. Então, respondendo a sua pergunta, diretamente, posso considerar que 150 pessoas trabalham nesse ciclo FENATRAN, que é um ciclo de dois anos, que assim que encerra, a gente já deu o pontapé para a próxima. Eu lembro de ter recebido um release da assessoria de imprensa de vocês, recentemente, faz algum tempo já, da Ana Luísa Tamora, até um beijo para ela e o pessoal da ST, que está aqui com a gente para a CAO, todo mundo que dá essa força para a gente. E lá já dizia que, já faz alguns meses, que 100% dos espaços da feira estavam vendidos. Com quanto tempo de antecedência que isso fecha? E se eu agora, em junho de 2024, a feira vai ser só em novembro, se eu quiser um espaço ir na feira, já era? Como que funciona esse ciclo de vendas? Então, hoje, se você falar, Tiago, eu quero um espaço na FENATRAN 2024, eu vou falar, Léo, não tenho. Mas eu tenho outros tipos de ativação, que a gente consegue trabalhar muito essa questão da marca. O espaço físico, eu não tenho, até porque, por uma questão de espaço e de geografia, não há espaço disponível para nenhum stand hoje. Mas a gente consegue trabalhar ativações de marca. Aí você vai me questionar, Tiago, mas como? Eu tenho projetos dentro do evento. Eu tenho um espaço de conteúdo que é muito bacana. O transporte rodoviário de cargas, ele é muito rico, como você sabe, eu acompanho, eu sempre vejo todos os seus vídeos. E você consegue discutir muito tema. Na última edição da FENATRAN, o auditório recebeu, durante os cinco dias, 11 mil pessoas. Com palestras? Com palestras. Então, para essa edição, eu já tenho três grandes temas. Na terça-feira, que é o dia 5, a gente tem o Fórum FENATRAN, que é um fórum ancorado, que é um fórum nosso, em parceria com o Fontana, que é um querido, você conhece ele. Então, é um fórum FENATRAN, onde a gente vai discutir diversos temas. Na quarta, eu tenho o Fórum do Transporte Sustentável, onde a FENATRAN ancora o evento, e esse evento é do Marcelo. E na quinta, é pela terceira vez, pela segunda vez, e a terceira edição, que é o Fórum das Mulheres no TRC, que é uma iniciativa do CETSESP, com a Ana Jarrug e outras frentes. Vez e voz delas. Vez e voz delas, exatamente. É um auditório bacana, e eu já tenho empresas patrocinando esse auditório, porque a empresa entende que, durante todo esse período, muita gente passa, são 11 mil pessoas que passaram na última edição, e ela quer que a marca dela fique em contato com essas pessoas. E é uma forma de participação também. Então, hoje, o bacana é, nós criamos outros mecanismos independente do chão. Porque você chega num momento desse, que eu não tenho mais. E se todo mundo renovar para a próxima edição, eu não tenho. Você construiu outro SP Expo. Eu preciso da construção de um outro material. O que não é muito viável. O que não é viável, porque não tem espaço. Por que eu estou te respondendo isso? Porque se todo mundo renovar para 2026, e é o que eu espero, eu não tenho como atender nenhum novo entrante. Mas, eu crio mecanismos com projetos que são importantes, tanto para o transporte rodoviário, para o evento, e quando eu digo evento, para os expositores, para que a gente consiga, agora sim, para que a gente consiga atender essas demandas. E é interessante porque, vislumbrando o mercado de caminhões para 2026, a gente já sabe que haverá novos entrantes. Haverá. Existem marcas que estão sondando o país, chinesas que já estiveram no Brasil e que estão de volta, como por exemplo a Foton. Eu não sei se você pode falar se sim ou não, se marca A ou B vai participar, mas a gente imagina que as seis principais marcas fabricantes de caminhões no Brasil, que são Scania, Mercedes, Volvo, Volkswagen, caminhões, DAF e Iveco. Ford também. Ford e Last of Us. São sete então, né? Estão presentes, né? Estão presentes. E aí a gente tem aí também uma marca que recentemente entrou para o segmento de caminhões, inclusive com veículos eletrificados. É a XCMG. Estará também conosco. Vai ter stand na feira. Olha só, que maravilha. A Foton voltou ao Brasil agora, então eu imagino que para a 26 ela vai querer, com certeza. Está de alguma forma presente na feira. E isso que a gente ainda não está falando, de as montadoras de Last of Us, como na Stellantis, pelo menos quatro marcas de vans e tudo mais. A gente tem Renault, a gente tem N outras fabricantes que estão de olho nesse mercado brasileiro de mobilidade e que vão querer beliscar alguma coisa na FENATRAN. Exatamente. Eu brinco que o Brasil roda pela FENATRAN. E por que ele roda pela FENATRAN? O Brasil é muito grande. E a gente sabe hoje, o que leva do ponto A ao ponto B são as estradas. Então, o mercado brasileiro de caminhões, independente se ele é um last mile, se ele é um furgão, se ele é um heavy truck, é muito forte. E por esse motivo que nós temos novos entrantes, a eletrificação é uma realidade, ela já começou na última edição e hoje ela é uma realidade, tanto no mercado de pesados, de caminhões, quanto no mercado de veículos leves. E sim, a gente espera que para 2026, exatamente o que você falou, Léo, teremos aí novos entrantes. E não somente quando você olha a questão dos caminhões. quando você vem para a parte de implementos, nós temos novos entrantes também. Porque cresce, tudo é como se fosse uma carreta. Um puxa o outro. Então, ele é um segmento que ele cresce e toda vez que ele cresce, todo mundo que está plugado nele, cresce junto. Então, você vê novas tecnologias, telemetria, etc. Então, tem muita coisa legal. E novos serviços também, porque, por exemplo, a gente teve aí, entre a última FENATRAN e essa, teve o surgimento de uma gigante de locação de veículos, que é a Adiante. É a Adiante. Que certamente vai querer também participar. Ela já está conosco. Inclusive, a Adiante, ela é patrocinadora, uma das, do Test Drive. É gigante. É uma fusão entre... Random Corp e Gerdau. Random Corp com Gerdau. Ela já nasceu grande, né? Então, é uma gigante. Com certeza. E na FENATRAN de 19, foi quando nós fomos apresentados a Vamos. Sim. Foi uma ação que foi chegada. Que é uma outra gigante também do segmento. Na verdade, esse segmento de locação é um segmento que tem muita coisa a ser explorada ainda. É verdade. A gente estava falando isso no episódio anterior com a Aline Feltrin. Eu vi. A gente falando sobre isso, porque locação é uma coisa... Antigamente, o frotista brasileiro tinha aquela coisa, eu quero ter o meu caminhão, sentir aquele sentimento de posse, né? Mas ele vai botar na ponta do lápis todas as vantagens. Na ponta do lápis, exatamente. Eu ainda sou aquele consumidor que eu quero ter o meu carro. Você não quer assinar um carro também. Mas eu sei que no fundo, fazendo a conta, não vale a pena. É. E o transportador, ele faz conta, né? Ele faz conta. Aquilo é negócio. Então, se você olhar hoje para todas as montadoras, elas também estão entrando nesse segmento. A própria Scania, se você olhar, ela já tem. E todas estão caminhando. E você tem grandes empresas, como o Vamos e adiante. Mas no Brasil, é um mercado que ainda tem muito a ser explorado. Vou aproveitar a bola levantada pelo Tiago para falar do nosso patrocinador. Scania, a locação é o seu meio de acesso a um veículo robusto e também acertado para a sua operação, com várias vantagens aí. Para você que quer saber mais sobre as vantagens da Scania e a locação, é só acessar o link que está aqui na descrição e ficar sabendo mais para você transportar ao Brasil. De repente, quando você quer testar um caminhão novo para a sua operação, você não quer fazer a compra, mas precisa conhecer esse veículo, Scania e a locação é a solução. Legal demais a gente falar sobre Fenatran, que eu acho que é um dos assuntos preferidos da gente. Todo ano de Fenatran, a gente fala, esse ano está cheio de vento e tem Fenatran. Uma coisa um pouco esquisita que aconteceu, porque antigamente a gente estava acostumado a ter o IAA nos anos pares e as Fenatrans nos anos ímpares. Por causa da pandemia de coronavírus, isso aí encavalou. Existe algum jeito de fazer que isso volte ao normal? Ou vamos ter para sempre agora Fenatran em ano par? Eu acho que a última edição acabou sendo um teste, porque ela aconteceu em 2022 e o IAA também aconteceu. Deu certo. Deu bem certo. Deu bem certo. Até porque, se você pensar, são equipes totalmente distintas que atuam nos eventos. Quem atua aqui no evento é a Operação Brasileira. A princípio, Léo, eu não vejo nenhum problema e também não vejo nenhuma movimentação para que isso volte para o ano ímpar. Não é uma necessidade do setor? Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. Eu vejo que funcionou bem na última edição, vai funcionar bem esse ano. Inclusive, eu estarei lá e quero te encontrar no IAA também para a gente bater um papo. Eu acho que roda bem. Está tranquilo por hora. E em relação ao pessoal de fora, eu sei que a Fenatran tem um espaço com alguns expositores estrangeiros, notadamente asiáticos, que trazem diversas soluções, peças, componentes. Como é que vai ser esse pavilhão, essa parte da feira, esse ano? Você tem dois tipos de expositores. Você tem empresas multinacionais, já com uma representação aqui, já com um CNPJ. E, nesse caso, a gente considera ela como uma empresa nacional, porque todo o trâmite é feito por aqui. E você tem empresas que ainda não estão ancoradas no mercado brasileiro. O que significa isso? Ela não tem o CNPJ. Ela não tem uma operação aqui. Na última edição, isso acabou ficando um pouco comprometido por conta das restrições da pandemia. As pessoas não podiam, na época, viajar para cá. Agora, a gente já não tem mais isso. Então, para essa edição, eu tenho, sim, uma presença... Eu posso te dizer pequena, quando você olha o tamanho do evento, mas é uma presença maior do que a última edição. Estou esperando ali uns mil metros, mais ou menos, de expositores internacionais e do jeito que você comentou. A gente tem muito asiático, tem chinês, tem coreano, que no final do dia também é importante para o mercado brasileiro, porque sempre traz novidades e coisas que, muitas vezes, você não tem aqui. Então, para esse ano, nós teremos essa presença um pouco maior do que na última edição e o motivo é 100% pandemia. Como que é a procura desses dispositores do exterior? Eles procuram bastante a feira? É uma feira que, no cenário internacional, ela chama bastante atenção dos mercados? Chama, chama, chama. Tanto que, para a próxima edição, eu já fui procurado pelo mercado italiano, que é um mercado muito grande também, quando você olha nessa questão do transporte, porque o transporte, ele pega também a questão de peças. Então, dentro da Fenatran, a gente tem ali o setor de peças, obviamente que ele é específico para caminhões, Leste Maio, mas ele gera esse interesse internacional, porque você tem empresas locais, exemplo, Itália, que eles querem, de alguma forma, entrar no mercado brasileiro. E essas empresas já começaram a procurar, a princípio, para 2024, como a gente não tem como ter essas empresas por conta de espaço, e a gente já começou um trabalho e um acompanhamento para que tenha também essas empresas em 2026. Perfeito. Pausa, senhor editor, na gravação, me veio uma coisa na cabeça agora. O conteúdo das palestras é com Fontana? Não. Vamos fazer uma edição do Transportal, que é lá com o público? A gente pode fazer. Custo zero. Pode fazer, a gente pode fazer. Desculpa, aquela hora eu bati, que eu falo com a mão. Tudo bem, que aqui também é isso. O Fontana, ele é o meu curador de conteúdo. Ele é o curador? Ele é o curador de conteúdo. Você conhece o Rodrigo, que era da Scania? O Machado? Isso. O da ASG Motorsport? Isso, isso, isso. São os dois. Eu sou parceiro de mídia deles. Então tá. Fala com, na verdade, o Fontana, ele é o curador do fórum, e o Rodrigo é o curador de tudo. Ele que toma conta da minha agenda. Fala que você veio aqui, fala com ele, e ele já encaixa, a gente faz. Fechou? Seria lindo, cara. Legal. Lá eu vou ter um auditório, só para você saber, para 150 pessoas. Então dá para a gente fazer... Eu não sei a transmissão. Ao vivo não dá, mas dá para a gente gerar conteúdo... Offline. Offline. Dá, dá, não. Cabe 150 pessoas. Perfeito. Dá para fazer. Fala com ele. Aí a gente grava alguns takes e usa nas redes sociais. Isso, aí você vai depois usando. Fechou? Porra, seria lindo. Não dá. Fala com ele. Fala com o Rodrigo. Dá certo. Eu vou retomar agora falando de, já que a gente lembrou do Rodrigo, de ESG. Eu lembro que eu ouvi vocês entrando falando que queria falar sobre descarbonização. Nós vamos daí, tá bom? Tá. É. Aí o que eu vou te falar. Obviamente que as montadoras vêm com essa pauta, a gente não sabe, mas eu vou dar um exemplo da Fenatran com ESG. Mais um número curioso. Eu vou falar do carpete, quantidade, que é um material esclavo. Eu escuto e contato. E a gente está na era de uma preocupação maior com alguns temas que são pilares da própria vida. A questão do ESG tem a questão da sustentabilidade do ambiente, do meio ambiente, que é a sustentabilidade da natureza. A sustentabilidade de negócios, que é a governança, e de pessoas. De pessoas eu já sei que a Fenatran é uma feira diversa. A gente fez uma matéria muito legal na edição passada sobre as caras da Fenatran e é incrível. A diversidade é muito legal, todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz dentro dessa feira. Em relação à parte ambiental, a gente está numa fase em que as montadoras estão bastante preocupadas com isso. Já houve na última edição, mas eu creio que esse ano a gente vai ter mais caminhões elétricos expostos na Fenatran, mais caminhões a gás e mais clientes preocupados com isso. E a feira em si? Ela se preocupa com usar algum material reciclável ou em neutralizar a sua pegada de carbono? Como que funciona essa parte? Bacana, Léo. Primeiro falando com relação ao mercado, essa questão da descarbonização ela é uma realidade. Então nessa edição eu tenho certeza que todas as montadoras trazem veículos elétricos, veículos movidos a gás, o hidrogênio é algo novo que a gente vem escutando também, eu tenho certeza que terá algo nesse sentido. Ele vem, ele já é uma realidade, ele chega e com certeza isso terá na Fenatran. E falando um pouco da feira, porque nós temos uma preocupação muito grande também e globalmente a RX vem trabalhando para que a gente consiga atingir um nível de carbono zero. É uma feira muito grande. Para você ter uma ideia, a gente contrata 40 mil metros de carpete. Poxa vida. É muito carpete. Isso é jogado fora depois? Não, isso não é jogado fora. Por quê? Primeiro que o carpete ele é um material já reciclável. A gente não contrata sem ser material reciclável. Então ele já é feito de um material reciclável. E esse carpete ele não é descartado. para a Fenatran a gente acaba contratando o carpete no seu primeiro uso como se fosse um vestido de noiva no seu primeiro uso. E esse carpete depois ele pode ser contratado por outras empresas como um segundo uso. Obviamente que ele vai ter um custo menor. E se em algum momento esse carpete ele não tem mais utilização ele é reutilizável. Obviamente que para o carpete ele já não consegue. Mas tem o fato que é super curioso. Ele é utilizado para fazer sela de cavalo. Então a empresa destina ele e ele é utilizado. Então a gente tem essa preocupação com os nossos fornecedores também. E na última edição a gente vai manter isso e nós colocamos isso em todos os eventos da RX a gente contrata uma empresa ambiental. Uma feira desse tamanho gera muito lixo. Tanto lixo orgânico onde você não tem esse processo de reciclagem quanto material reciclável. então essa empresa é uma empresa responsável em separar todo esse lixo e o que é orgânico essa empresa também dá uma destinação para adubo etc. E tudo aquilo que é reciclável ela destina. Então a gente consegue também gerar emprego e renda para comunidades com o lixo que a própria Fenatran gera durante esses cinco dias. Que é bastante resíduo. imagina copo plástico lata de alumínio a própria construção dos estandes acaba gerando madeira etc. Então a gente tem uma preocupação muito grande com esse impacto um evento desse tamanho a gente tem que se preocupar a gente tem que ter essa diminuição do resíduo porque se todo mundo fizer a sua parte a gente tem um mundo melhor então essa é a nossa grande preocupação. É interessante ver que existe essa preocupação que está muito alinhada com os próprios dispositores de vocês. Bem legal. Em relação ao mercado de implementos a gente também a gente já ficou surpreso com o número com o espaço muito grande que as implementadoras as fabricantes de semi-rebox tiveram lá em 2019 e 2022 e esse ano então deve estar maior ainda. Está maior ainda é um segmento muito forte no mercado brasileiro. A gente vê a volta da guerra a marca que está muito forte por meio da Rodoforte Randon fazendo 75 anos Libre Lato fazendo 55 fazendo 55 agora tem uma holding também que eles abriram com a Libre Park exatamente bem legal e Fachini sendo Fachini fortíssima como sempre e você tem novos entrantes você tem ali a Olivo que está conosco você tem a São Pedro que aumentou exponencialmente o espaço então é um mercado muito bacana os produtos são grandes é legal quando você olha a planta da Fenatran você fala nossa mas os estantes são grandes sim os produtos são grandes são gigantes você tem implemento com 27 metros é verdade e aí voltando o ponto operacional o meu gerente operacional ele fica maluco quando eu chego para ele eu falo Lucas diminui um pouquinho esse corredor ele fala Tiago eu vou diminuir depois eu vou passar o produto aqui como exatamente vocês tem um departamento de engenharia que se preocupa com isso exatamente imagina você montar tudo aquilo e descobrir que depois o implemento não passa exatamente então tem uma preocupação muito grande com certeza os caminhões também precisam trafegar eles precisam manobrar porque primeiro a estrutura sobe e depois os produtos chegam então você tem que prever tudo isso ângulo de manobra etc porque os produtos entrem nos nos estandes a gente pode dar alguns spoilers da Fenatran aqui só para o pessoal sentir o gostinho né esse ano de novo a gente vai acompanhar os caminhões da Scania da fábrica em São Bernardo do Campo até a entrada da Fenatran existe um bolsão lá em cima de estacionamento ao vivo e você que é fã você vai ver isso aí acontecendo é um comboio lindo ano passado se eu não me engano foram 18 caminhões é caminhão pra caramba esse ano eles estão com mais novidade tem um super tem um monte de coisa rodando por aí então ó você que transporta o Brasil de verdade não vai perder uma dessa né só você ficar ligadinho aqui no Transporta Brasil que você vai ter acesso a esse conteúdo e lembrando na festa que é a Fenatran a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta na sexta-feira está todo mundo já meio cansado a gente já quer fazer aquele happy hour e acontece uma das coisas mais incríveis do nosso setor o famoso buzinasse o buzinasse que eu tive a pachorra de medir no decibelímetro em 2022 e deu 165 decibéis o que é mais alto do que o motor a reação de um avião de um avião exatamente mas é rapidinho né é rápido mas o mais legal Léo essa hora você olha você vê o pessoal chorando eu chorei pra caramba você vê o pessoal comemorando bota aí editor eu chorando exato então é muito é muito bacana emocionante é aquele momento que fecha fecha todo esse planejamento fecha todo aquele ciclo respira é a sexta-feira e você fala final de semana eu vou descansar porque segunda-feira tem mais e também é um momento de catarse é um momento que a gente vê poxa vida eu fiz um trabalho gigante uma missão cumprida deu certo deu certo é o momento do rescaldo que a gente fica muito feliz em participar exato é isso olha realmente Fenatran é um assunto aqui que me vindo a cabeça aqui eu tenho mais 532 perguntas pra gente falar eu queria ver com você assim dentre esses 20% a mais de espaço que está sendo ocupado quem que entrou a mais porque assim montadora não tem mais quais foram pra onde cresceu as 7 montadoras nacionais elas continuam eu tenho duas empresas duas montadoras chinesas com operação já no Brasil que estão no evento também nós temos o crescimento dos implementos então temos novos entrantes também de implementos e quando você olha implemento e montador acabou porque são ocupam muito exatamente e os novos entrantes eu não diria novos mas comparando com a última edição nós temos também os representantes internacionais que na última edição eles não estavam por conta da pandemia só nessa brincadeira já me levou um último pavilhão embora pois é aí você tem empresa de petroleira borracheira eles não gostam que a gente fala assim mas assim empresas de combustíveis de pneus empresas de energia de energia isso perfeito é isso mesmo empresas de energia empresas de pneus empresas que você falou no começo de tecnologia telemetria que são estandes menores mas que tem muito a oferecer também então a gente encontra aí uma galera muito plural dentro da feira pelos corredores empresa de lona porque você precisa disso para o implemento então tudo que você imaginar acessórios exatamente quando você olha para cabine de um caminhão dá para fazer muita coisa então todas essas empresas que compõem esse cenário elas participam elas participam com certeza e a parte institucional a gente sabe você vai me corrigir se eu estiver errado viu mas a gente sabe que a marca fenatran ela tem uma ligação forte a associação nacional dos transportadores a NTC aí tem eles tem o CETSESP eles também vão estar presentes de que forma Anfávia também qual que é a importância dessas entidades dentro do ecossistema fenatran bacana Anfávia ela é o representante das montadoras então Anfávia representa todos os fabricantes de caminhões eu tenho Anfir Anfir que representa todos os fabricantes de implementos rodoviários eu tenho a NTC a NTC ela representa todos os transportadores que é o que eu gosto de chamar de compradores então são as pessoas que vão para a Fenatran obviamente que ninguém fica ali durante os 5 dias só fazendo um negócio é o momento onde você encontra aquela pessoa que você a última vez que viu foi na última Fenatran então além dessa questão do networking que é muito forte ela leva todos esses compradores então todas essas associações estão conosco o CETSESP o Rebusi que é o presidente o Rebusi que é exatamente o CETSESP o Adriano Depentor isso exatamente também está conosco Ana Jarrug com a iniciativa do Fórum das Mulheres também estará conosco a Fenatran ela acaba abraçando todo mundo então todas essas associações todos os setores ligados com o transporte rodoviário de cargas com certeza estarão lá resumindo para a gente botar isso num pacotão com um laço por cima queria que você comentasse a seguinte afirmação pode-se dizer que nós temos um setor de transportes hoje no Brasil de fabricantes de ecossistema fornecedores extremamente maduro e com um alto nível de serviço e produtos e tecnologia a ponto de a gente ter uma feira dessa magnitude ele é um mercado extremamente maduro ele é um mercado que é importante para todas as marcas internacionalmente ele acaba sendo como um berço muitas vezes de teste a gente não sabe mas muitos desses testes eles são realizados no Brasil por conta da diversidade geográfica como eu comentei no início e tecnologia às vezes o consumidor final ele acha que uma tecnologia que ligiu no carro nasceu no carro não essa tecnologia ela sempre nasce no caminhão então toda a tecnologia embarcada no carro ela já foi testada no caminhão então hoje o caminhão ele é o berço do mercado automotivo como um todo ele é onde tudo nasce até porque um caminhão se você for pensar hoje ele é utilizado de uma forma extrema ele carrega muito peso ele cruza se você cruzar hoje o Brasil de ponta a ponta é muito grande é muito grande quando você olha para o mercado europeu que você vai cruzar uma distância dentro de um país europeu não se compara com o Brasil com certeza então o Brasil acaba sendo um berço muito forte desse setor e na minha opinião e eu acho que na sua também é um mercado que está extremamente maduro e se eu não estiver enganado eu posso dizer que é o mercado mais maduro hoje provavelmente sim eu concordo com você você falando sobre as distâncias me vieram alguns números à cabeça até falando quando a gente estuda caminhões movidos a baterias porque eles dão certo na Europa porque 70% das viagens rodoviárias dentro do continente europeu são de 500 até no máximo 650 quilômetros é daqui até Presidente Prudente mais ou menos exatamente e lá você atravessa 3, 4, 5 países exato aqui você não sai dentro do estado de São Paulo exato aí você vai fazer um Porto Alegre Belém e é 4 mil quilômetros 3.500 você não faz você não faz ou seja o transporte do Brasil não é para amadores definitivamente definitivamente não é com certeza não é com certeza e aí você está se planejando de ir a Fenatran bota aí na sua agenda de 4 a 8 de novembro de 2024 no SP Expo que fica ali na rodovia dos imigrantes número 1 é bem no comecinho na parte urbana da rodovia dos imigrantes o SP Expo e para quem está longe como é que ele acompanha a Fenatran além de acompanhar toda a nossa programação e nossa cobertura no Transporte a Brasil existe um site oficial existe alguma transmissão alguma experiência digital da Fenatran para o público que não pode estar presencialmente lá tem nós temos um site que é fenatran.com.br está na tela aí está na tela e para quem é de fora dentro desse site a gente tem também uma parceria com uma agência eu quero ir para a Fenatran quero ver um hotel quero ver uma passagem com desconto vale a pena na última edição a gente trabalhou muito com essa questão digital e foi bacana tinha a Fenatran Experience Fenatran digital a gente fez muito conteúdo digital foi muito legal era um momento onde o mundo estava digitalizado 100% mas isso somente reforçou como é importante o face to face o cara quer ir lá 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 o cara quer estar lá exato ele quer estar lá ele quer sentir esses dias eu estava num evento do transporte rodoviário fora do estado de São Paulo e aí eu fui fazer o teste num caminhão de uma marca X e deixei fiz todo o teste e no meio do teste eu falei para o cara você conhece a Fenatran? eu conheço eu sou o responsável pela Fenatran quando eu falei isso ele olhou para mim e ele falou você é o responsável pela Fenatran? eu falei sou ele falou nossa cara eu sempre sonhei eu sempre sonhei e eu estou me programando para visitar em 2024 que legal então você vê que a Fenatran ela tem essa questão as pessoas gostam vamos para a 24ª edição então são muitos anos de história com a Fenatran no dia 4 estaremos lá e espero que todo mundo esse seu público que é um público maravilhoso possa estar lá também presente quem não conseguir eu tenho certeza que vai acompanhar o seu canal com todas as novidades desse setor que é espetacular estaremos lá Tiago Braga Ferreira gerente executivo da Fenatran conversou aqui hoje com a gente bateu esse papo sobre essa feira que é a principal feira o principal acontecimento do nosso setor muito obrigado por tirar um tempinho para vir aqui a gente fica muito feliz e é um prazer não só receber você aqui mas também é um prazer um orgulho para a gente ser parceiro de mídia da Fenatran e tudo que a gente puder fazer para divulgar a feira e também fazer uma cobertura de alto nível pode contar com a gente bacana Léo obrigado pelo seu tempo muito bacana estar aqui com vocês e eu te espero lá no dia 4 eu sei que você vai chegar antes né a montagem te espero lá também para a gente bater um papo tomar um café e será espetacular é isso e essa semana a gente está dando uma dica de leitura diferente aqui no Transporta Brasil vê aí na nossa descrição do vídeo os nossos textos sobre as novidades do setor que transporta o Brasil de verdade tem uma matéria especial com a Iveco com o lançamento da família elétrica do Daily dá uma conferida lá e também sobre a nova investida da Foton no mercado brasileiro olha só eles trouxeram um picape caminhão leve caminhão semi pesado e um mini truck o Wonder que é bem interessante é só você acessar o transportabrasil.com.br muito obrigado a você que assistiu até aqui o vídeo se assistiu até aqui é porque se interessou pelo assunto então ó não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho se você ainda não for inscrito no canal se inscreve aí e aciona o sininho para receber todas as notificações e fica com a gente aqui toda quinta-feira na TV Transporta Brasil com o Transportalx pega a gente aqui ó no nosso Instagram nas nossas redes sociais acesse o portal e transporte o Brasil com capricho com amor e responsabilidade eu sou o Léo Doca e te vejo na próxima edição de Transportalx até lá e te vejo